Forró, Belconterra! Estádio, meu amigo! Como posso desdecer Se eu te amo Se eu te chamo Quero eu te ouvir Como posso desdecer Se eu te amo Se eu te chamo Que eu te ouvir Sejam bem-vindos ao nosso chão 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 E eu assim, funcionava do lado da moneda Pela mulher sempre estimava Te passei no fundo do meu Preciso abraço a sorris Você é tudo que eu preciso Lá meu morais Ui, 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 ui Só você não tem Não preciso de você Ui, 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 ui Só você não tem Não preciso de você Ui, 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 ui Só você não tem Eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não tem Não preciso de você Só eu quero Se eu cobertar Música 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 Música